Bem-vindos de volta a... vamos jogar Hedgehog Dreamers e vamos para a parte final do jogo. Pare! A pedra! Aqui! Lynx olha para Kid. Seus olhos se iluminam enquanto suas mãos soltam o meu pescoço. Me abandonando, Lynx corre para o lado dela. Aqui, Lynx. Kid pega no seu bolso. Lynx se aproxima. Apesar de estar drenado de quase todas as suas forças, Kid consegue golpear com a sua espada. Ferozmente cortando Lynx. Gritando viciosamente, Lynx cai para trás. Colocando as mãos no rosto. Sangue começa a escorrer de seus dedos. Sua! Lynx cambaleia nos seus pés, mantendo a mão direita na ferida. Vou ter tanta diversão matando vocês! Com tal poder... com todo o poder que ela pode reunir, Kid chuta a Lynx. É... O... Acho que dando uma rasteira nele. Cuspindo sangue, Kid consegue dar um pequeno sorriso. É... É assim, um pequeno sorriso sai de sua boca através da agonia dela. Kid! Eu corro até ela, ainda sentindo o aperto queimante no meu pescoço. Lynx se volta a Kid, olhando para ela com seu frio olhar. Criança, você implora para... Você vai implorar para morrer logo. Cada sabor de dor será seu. Prepare-se para se juntar a Luca. Ouvindo isso, os olhos de Kid se abrem lentamente e olham para Lynx. Mas o olhar vermelho queima em seus olhos. Lentamente, ela se levanta. Uma brilhante luz começa a sair da Frozen Flame. Ao mesmo tempo, uma dourada luz passa pelo peito de Kid. Fazendo um redomunho ao redor dela, a luz se levanta, espalhando-se em uma espiral... É... Uma espiral reluzente. O que é isso, Lynx? Diz. Voz de Kid chama das profundezas da luz. Você não vai ver ser, Lynx. Lá treme. Seus olhos fluindo com lágrimas vermelhas. Então? Uma... Apenas uma voz pode ser ouvida. É profunda. Uma... É uma voz profunda. A voz... É... De inegável honestidade e verdade. Muito tempo atrás, em um reino distante, viveu uma garota. Por causa de seu poder, o reino veio ao seu final. É... Ruindo sob seu próprio peso. Muitos foram engolfados pelo vortex temporal que foi criado. Para nunca mais serem ouvindo, para nunca mais serem ouvidos novamente. Mas, não a garota. Ela continuou vivendo. É... É... Sofrendo... É... É... Odeando o que ela fez, se acusando a... Ao que ela disse ou ouviu, para simplesmente continuar a viver com sua maldição. Mas, a pedra. Ela tinha outros planos para ela. Se voltando, voltando as mãos para o seu relógio, espalhando suas memórias, foi garantida A ela, uma outra chance. Desde que a preciosa pedra, chegou a sua processão, ela carregou com ela, todo o seu poder. Toda a sua vontade de poder. Então, ela foi... Ela nasceu nessa era. Retornando para a realidade, como uma mera criança. E com isso, o fragmento da estilhaçada Crono Trigger, cai no chão, suavemente. A caverna de Antidós, começa a ruir, lentamente cair. Se curvando, por dentro e por fora, como uma lágrima na realidade. Até que somos completamente removidos de sua existência. Uma... Apenas uma voz de garota ressoa. Por favor. Essa energia é negra. Faça parar. Ok. Que lugar estranho estamos, hein? Dinossauros ao fundo. Perdendo todo o senso de realidade e de presença. Eu me torno... Eu sou engolfado por um reino. Nesse reino. Vagando sem sentido através das eras. O mundo flui. O tempo se dissolve. E as pessoas vivem e morrem. Eu posso ver... Tudo isso nesse misterioso oceano. A origem do tempo. Eu posso me ver como um bebê chorando ao lado da minha mãe. Onde ela me deu calor. Onde ela me deu calor. É um sorriso caloroso e orgulhoso. Eu posso me ver como um velho. Sorrindo suavemente. Sabendo que a morte logo virá. Infinitas versões da minha existência se tendem como fantasmas. Através dos corredores do tempo sem fim. Para onde quer que eu olhe. Eu vejo outra vida. Outra era. Nessa existência que se revela. Eu vejo incontáveis vidas. Incontáveis sonhos. Descansando na eternidade. Mas a voz gentil me chama. Apenas uma canção. E vai começar a tocar uma música que acho que não tem na trilha sonora. Acho que eu não encontrei essa música. Se estava no começo da trilha sonora. Não sei se tem. Enfim. Mas está aí tocando. Kid. Kid. Você pode ouvir a minha voz? Kid. Me responda, Kid. Por favor. Quem? Quem está chamando o meu nome? Surge. Onde é isso? Kid. Você está aqui? Aquela canção. Aquela bela canção. Era a favorita da Luca. Kid suavemente sorri. Fechando os olhos. Eu posso ver que ela não pode evitar que uma lágrima caia por essa lembrança há muito tempo perdida. Essa canção, na verdade, é alguma coisa que eu compus mais cedo. Lá atrás, quando eu era um músico. Kid parece estar muito apegado a isso. Você me chamou, Surge? Você chamou o meu nome. Obrigada. Você não vai me deixar, vai? Eu sou aqui para você, Kid. Faz todo sentido agora. Eu sei que eu sou o Surge. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Vamos voltar agora, ok? Estou pronto. Erg. Lynx prendeu o Kid no chão. Ok, o cara está vivo ainda. E agora? Você vê a sua morte? O que eu faço? Tanto faz, mas vamos proteger a Kid. Assim, a única coisa que você não pode fazer é deixar as escolhas passarem. Porque você tem tempo. Você não pode ficar escolhendo indefinidamente. Mas não deixe isso aí passar. Escolha qualquer coisa que está bem. Lynx vai ter que passar por mim se quiser pegar, Kid. Bom, você vai se colocar... Você vai... Será que eu vou colocar... Vocês fora de suas misérias de uma vez? Lynx levanta seu sabre acima da cabeça, pronto para nos atingir. Eu não farei isso se fosse você. Rapidamente voltando a cabeça, eu olho para a direção da voz. Você! Ali, sobre um grande capuz, está a velha mulher. Então, Vera, parece que porre não pode manter suas mãos fora disso, afinal. Lynx diz secamente. Bom ver você de novo, mestre Lynx. Parece que você teve dias melhores. A velha dama, ela é de porre? A Frozen Flame será tomada de custódia agora. Parece que nenhum de vocês pode decidir quem é o dono de verdade. Quem deveria ser o dono? A velha senhora dá um sinal e dúzias de homens de tropas armadas vão... Aparece atrás dela, segurando... Asegurando a caverna. Eu não vou esquecer você, Vera. Nunca vou esquecer você. Não, eu não vou esquecer você, Vera. Lynx grita, flutuando no ar. Transbordando com ódio, Lynx olha para nós. E vocês! Vocês virão morte na minha mão. Nas minhas mãos. Dizendo isso, Lynx desaparece no ar. Os soldados soltam o Maguil e começam a se dirigir a nós. A velha mulher olha para nós, debaixo do capuz. Eu acredito que vocês devem vir conosco. Olhando para cima, eu noto que os soldados armados estão indo até nós, com suas armas prontas. Vendo isso, Maguil instantaneamente faz um sinal com as mãos, chamando um encantamento. Escuridão, nos envolva sobre meu comando. Repentinamente, toda a luz da caverna se vai. É agora ou nunca. Rápido, Surge. Eu agarro em Maguil, que está segurando o Kid. Juntos, fugimos da caverna, desaparecendo na escuridão. Ok, estamos fora do castelo, da mansão. Liderados por Maguil, nos dirigimos para fora da mansão. De volta à floresta, podemos ver grupos de tochas aqui e ali, nos caçando. Seus militantes gritando. Seus gritos podem ser ouvidos enquanto eles chegam mais perto. Nós paramos atrás de uma árvore por um momento ou dois, recuperando o fôlego. Eu olho para o Kid, que está bem ferida. Você está bem? Sim, parceiro. Bem, estamos completamente cercados, diz Maguil. Devemos voltar. Continuar em frente, na verdade. Olhando ao redor, eu vejo tochas ao nosso redor. Começando a se aproximar. Kid levanta sua cabeça. Vassar, salve-se. A tropa está atrás de apenas de mim e de Maguil. Se eles encontrarem você apenas, eles vão deixar você ir. O que você está falando? Não posso deixar você agora. Não assim. Eu disse a você que eu sou bem. Eu vou ficar bem, parceiro. Mas... Não se preocupe. Eu lembro agora, Surge, que eu costumava ser muito tempo atrás. Ela diz, olhando para o céu estrelado. Vendo o reflexo de centenas de milhares de estrelas nos seus olhos, eu não posso evitar ser levado por aquele solitário... Aquela expressão solitária uma e um milhão dela. Kid, não se preocupe. Eu estou bem. Eu verei você novamente. Ela diz com um sorriso. Algum dia eu vou ver... Eu sei que eu verei você novamente. Sem dúvida. Ela suavemente fecha os olhos. A crono trigger de Luca foi perdida. Não podemos... Não pudemos pegar a... Não pudemos pegar a Frozen Flame. Mas está bem. Está bem porque hoje, nessa noite, no meu coração, um pequeno, um novo tesouro brilha. Um brilhante novo tesouro foi nascido, Surge. O mais valioso e impossível de ser roubado tesouro no mundo inteiro. Dizendo isso, Kid olha para mim firmemente com aqueles olhos dela. Aqueles olhos diretos, honestos e corajosos. Sabendo quem eu sou, eu sou maior do que tudo isso. Maior do que Lynx. Maior do que a Frozen Flame. E nada pode tomar isso de mim. Não encontro estiver vivo. Nesse momento, escutando sobre... Debaixo do céu estrelado. Eu me encontro querendo nada mais do que estar aqui com ela. Olhando para seus olhos, eu apenas desejo que o tempo pudesse parar por um instante. Adeus, Surge. Obrigada. E com isso, Kid volta às suas costas e desaparece na escuridão. Kid! Não me siga. Por favor, não me siga. Incapaz de controlar meus sentimentos, começo a correr atrás dela. No entanto, a sombra abruptamente bloqueia meu caminho. É Maguil. Ele lentamente balança a cabeça. Um triste olhar nos seus olhos. Com isso, sua figura sobria volta-se para trás, sovendo na escuridão. Maguil! Kid! 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 Ok, a música que está tocando é Epílogo, Dream Chore. Versão alternativa Summer's Dream, do Thieves of Fate. Então, as cortinas se fecham para outro conto. No entanto, outra vida, depois que o... É... Que o... Passou. Depois que o... Olofote sai de Kid e dos outros. Em outro lugar e outro tempo, um grupo similar de aventureiros foi adiante. Igualmente, sem suspeitarem de si mesmos e da vida... E a vida prosseguiu enquanto eles diziam pelo desconhecido. Mas essa história é pra outro dia. Por agora, eu vou... Deixar a minha... É... Minha caneta pra lá. Enquanto eu suavemente fecho o diário do meu avô, eu ouço a voz da minha mãe chamando de... Das escadas abaixo. Você não me ouviu? Seu amigo está aqui. Eu olho ao redor, já sabendo quem é. Minha porta se abre energicamente quando eu vejo uma figura. Sarde! Encontramos algumas ruínas na velha mansão ao norte da floresta de Kitsune hoje. Vamos lá explorar. Ok. Uma foto. Agora vai passar os créditos. Música que a gente está tocando, Letrezor Interdit. Que no álbum Thieves of Fate tem uma música da mesma... Com o mesmo nome sobre essa música. Bom, minha opinião sobre o jogo. No canal eu já trouxe vários jogos bem focados na história. Mas esse aqui parece o... É... The Project Quest. É puro texto esse vídeo. Esse jogo. E você vai fazendo algumas escolhas. The Project tem mais texto do que esse. Mas... Ambos falta a interação. Bom, você escolhe o caminho e tudo mais. Só que... Falta... Falta mais interação. Você mover os seus personagens. Você vê melhor as cenas. Porque aqui as cenas são muito... Paradas. São até que bonitas para o jogo de Super Nintendo. Mas... Falta muita coisa para o jogo ser mais interessante. Mas pelo menos é um... É um jogo da série Crono, né? Que fica entre o Crono Trigger e o Crono Cross. Interessante por esse motivo. Mas... Eu não recomendaria esse jogo para alguém que... Não curte a série Crono. Só era... Até que... Razoavelmente interessante. Tem outro problema. Esse jogo você pode... É... Muita coisa errada pode acontecer. Não aconteceu aqui porque eu sabia os caminhos. Mas... Você pode se perder na mansão. Enfrentar várias batalhas. Morrer nessas batalhas. Pegar caminho errado. Morrer na... Nas... Nas... Nas armadilhas desse lugar. E... É bem complicado. Pode ser bem complicado esse jogo. Se você não souber... O que está fazendo. Que é a... É... A posição natural de todo mundo que joga esse jogo sem o guia. Eu joguei totalmente com o guia. Então eu sabia o que precisava ser feito. Ainda bem que eu fiz isso. Porque senão essa série seria muito mais atropelada do que já foi. Quer dizer... Só me... É... Não me dei muito bem com o inglês. Mas fora isso... É... Os caminhos tranquilos. Só uma vez ou outra que eu me perdi um pouco. Mas... Falhas da minha anotação. Porque eu faço várias anotações. Tanto de inglês. Quanto de música. Quanto de... É... Caminhos. Isso aqui... Está tudo no papel aqui. Não está... Na tela. Ou... E no papel aqui... Embaixo. No meu teclado. Não está do lado. Então... Às vezes eu me perdia. Mas enfim. Deu tudo certo. Mas ainda não é o fim. Será que tem tempo para falar mais... Não. Não tem mais tempo para falar nada. E era isso que eu tinha para falar do... Crono... Do... Hedical Dreamers. Ok, jogo. E aí? Pronto. Música acabou. Então os créditos acabaram. Fim. Ok. Fim. Certo. Mas ainda não acabou o jogo. Assim como o Crono Trigger e o Crono Cross. Não é que tem vários... É... Tem vários finais. Mas na verdade são cenários diferentes. Deixa eu salvar aqui. O primeiro cenário foi feito. Le Tresor Interdit. Acho que o... O tesouro escondido. O tesouro preso. Alguma coisa do tipo. Que é francês isso aí. Aí você vem. Parece que você está... No começo do... De volta ao começo do jogo. Vamos... Texto rápido. Aí ó. Parece que está... Estamos no começo do jogo. Mesma coisa do começo. Eu acho. Não tenho certeza. Esse deve ser. Porém... Ele olha o rabo de cavalo dela. Indo de um lado para o outro. De um lado para o outro. De um lado para o outro. E começa a ficar com sono. Com sono. Com sono. Isso aqui é diferente. Isso aqui... Dependendo das suas cores. Você vai para os outros cenários. Que você viu a lista. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. E vimos o primeiro. E eu vou mostrar os outros. A partir do próximo vídeo. Isso aqui ficaria a título de extra. Mas... Eu estou com os extras. Foi no Fudset. E eu já acabei o Red Cow Dreamers. Então vamos seguir normalmente. Então... Obrigado por assistir. E... Até a próxima.